Olá! Eu sou Bruna Valeriano do canal Dia a Dia de Casados e hoje vou ensinar pra vocês mais um Faça Você Mesma. Hoje vou ensinar vocês a fazer uma bandeja espelhada. Daquela teoria BBB conhecem? Bom, bonito e barato. Semana passada eu fui ao Mercadão de Madureira, que pra quem não conhece fica aqui no Rio de Janeiro. Fui comprar umas coisas pra fazer o Arranjo de Natal e me deparei com uma bandeja espelhada. Quando eu vi aquela bandeja eu pensei, nossa, é muito fácil de fazer. Eu já tinha visto algumas em outras lojas de decoração, mas nunca chamou minha atenção de ver o meu valor. Mas quando eu me deparei com uma que tava decorando a loja, saí dali, reparei no material que tinha sido usado na bandeja, comprei todos os materiais e vim pra casa e fiz. Foi muito fácil e muito econômico. Então eu gastei em torno do dia menos de 20 reais, sendo que a cola que foi 7 vai ser utilizada por muitas e muitas outras vezes. Quer fazer uma bandeja espelhada pra decorar a sua casa gastando bem pouco? Então, vem comigo! Para fazer a bandeja, você vai precisar de Um espelho Uma cola TecBond, que cola com rapidez Uma tesoura A fita de extrace ou outra pedraria E cola quente Primeiro Retire o espelho da moldura Mas não danifique a moldura, porque você pode utilizá-la pra fazer outro artesanato Depois, recorte a fita de extrace Na espessura de sua preferência Eu recortei em 3 pedaços, então ficaram 3 tiras com 2 quadradinhos Depois, passe o Super Bonder Mas não passe na fita Eu passei o Super Bonder na fita e acabou manchando o espelho Então, essa experiência não foi positiva Para que fique um trabalho mais limpo E com menos resíduo de cola Passe o Super Bonder direto na bandeja Na pontinha do espelho Para que ele não se espalhe na hora que você for colocar a fita Ao posicionar a fita Certifique-se de que ela está no lugar correto Pois esta cola Seca com muita rapidez E depois você não vai conseguir tirar Para reposicionar Música 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 Cole as tiras nas quatro pontas do espelho. Para colocar um pezinho na bandeja, pode utilizar um pezinho de metal que vende nas lojas de artesanato ou utilizar a cola quente para fazer um pezinho. Como eu não comprei pezinho de metal, eu utilizei a cola quente. Faça um círculo em cada ponta do espelho, verificando se estão todos na mesma altura e prontinho. Bandeja finalizada. Agora é só decorar o seu ambiente. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de faça a você mesma. Se ficou alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aqui o joinha. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as novas notificações. E, se por acaso você for fazer essa bandeja para a sua casa, me marca lá nas redes sociais hashtag dia-a-dia de casados. Você pode me marcar na minha página do Facebook ou no meu Instagram. Terei um enorme prazer em ver como ficou a sua bandeja. Beijinhos, beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!